Pessoal, uma grande oportunidade aqui em Brasília Estamos com essa S10 aqui 2021-2022 Carro 2.8 4x4 Completa Com câmbio manual Se você quiser comprar esse veículo Entra em contato comigo Pelo meu telefone que vai estar aí na descrição do vídeo Beleza? Sou o Alexandre dos Carros, sou o vendedor de carro E peguei essa caminhonete para vender Olha, ela tem jogo de roda Ela tem estrivo lateral Isso aqui foi tudo colocado nela Está aqui meu telefone Está aqui em Brasília o carro Tem racle de teto 2021-2022 Capota marítima nova Caminhonete nova, pessoal 2.8 A diesel 200 cavalos Caminhonete sem defeito, sem detalhe Nova demais, viu? Compensa Trancada aqui, não vai dar para mostrar Por dentro aqui Ó, pessoal Vamos ver aqui a parte interna dela Ó, banco de couro Aí, ó Esse banco de couro O bicho já está cheirando aqui, viu? Ó Cheirando nova 2021-2022 O carro está com 50 Como é que é? 52 mil quilômetros Está zerada 52 mil Olha aí Nova, nova, nova Tem um som original Câmbio manual 4x4 Show de bola Boa de pneu Você falou os pneus Como é que está? Os pneus dela estão A média de Esse aqui está fraco Esse aqui está 70% O de trás está mais novo Esse aqui está 80% Os pneus O step dela é zero Vou abrir o capô dela Para mostrar para você O carro está aqui em Brasília Distrito Federal Pessoal, o valor é imperdível Valor para torrar, viu? O valor dela é para vender rápido Caminhonete a diesel Com câmbio manual Anda muito, viu? Essa aqui é show de bola 2.8 Caminhonete que custa 147 mil reais Nós estamos fazendo ela Por 129 Para torrar É o torra-torra Mas não pode demorar Ligar não, viu? Senão você vai perder Tem jogo de roda Estrivo Rackle de teto 2022 52 mil quilômetros rodados Essa aqui está barata, viu pessoal? O carro que custa 147 Você vai levar para 129 Então compensa Você comprar esse carro Gostou do carro? Não passa vontade não Me liga Mas não demora não Viu? Você perde ela Mete, nunca foi batida Mete, show Beleza pessoal? Sou Alexandre dos Carros Sou vendedor de veículos Vendo carro para todo o país Usando o nosso canal do YouTube Com meio de divulgação Essa caminhonete aqui Está um preço excelente Se você quiser uma dessa prata também A gente tem Só que ela está mais cara um pouco A outra está 138 Essa daqui Estão fazendo as 129 mil Para torrar 2022 Com câmbio manual 4x4 Completo É uma grande oportunidade A diesel É preço de caminhonete E flex Você vai levar A caminhonete a diesel Gostou? Então passa a vontade Me liga Está aqui o telefone Chama nós no zap E deixa o like Se inscreva no canal Olha aí pessoal Começando mais um vídeo Mais uma promoção De veículos aqui Pessoal É o seguinte Essa Hilux aqui É 2014 Ani modelo Caminhonete que custa 145 mil Estamos vendendo Por 125 mil reais Essa caminhonete É o seguinte Ela tem um histórico Que ela foi roubada Na época Tinha seguro Aí o seguro Pagou ela E ela marca no documento Recuperada de sinistro Mas esse carro aqui É um carro extra Um carro muito novo Está sendo vendida Por 125 mil E hoje nós vamos Abaixar o preço dela Que vamos botar Por 123 Para torrar Entendeu? O carro está aqui Em Brasília Distrito Federal Ela é 2014 2014 Está com 4 pneus novos Os pneus dela Tudo zero Foi gasto 5 mil reais Aí com pneus E nós vamos Fazer 123 mil Só que ele não faz menos Esse preço aí Já é O limite Para vender Entendeu? É preço para vender Ela vale 140 145 Só porque ela Marca no documento Recuperada de sinistro O seguro paga Mas o seguro Faz isso aí Ele coloca no documento Recuperada de sinistro Entendeu? Olha aí pessoal Isso aqui é 3.0 A diesel Banco de couro Banco elétrico O banco dela Está perfeito Não tem desgaste nenhum Sendo vendida Bem mais barato Eu já vendi Dessa caminheta De 140 mil Não foi uma não Foi várias Essa aqui Faz 123 Hoje Para vocês Beleza Ela está com Quantos mil rodados Mesmo amigo? 243 mil Km Ela está com 243 mil Km Ela foi roubada Tinha seguro Aí o seguro Achou o veículo E já devolveu Para o dono E ele fez ela Hoje Para 123 Abaixou mais dois Quem quiser comprar Entrar em contato Comigo Estou vendo aqui O carro não é mexido O carro não é batido O carro está no nome do rapaz Documentação Tudo em dia Tudo pago O carro está aqui em Brasília Distrito Federal Pessoal Isso aqui é uma grande oportunidade Você quer um carro para uso? Está aí Carro que custa 145 Você vai levar Para o 123 Olha Está aqui o preço Olha Só me ligar Eu sou o Alexandre dos Carros Sou vendedor e corretor Vendo carro para todo o país Usando o nosso canal Do Youtube E tem essa S10 Aqui também Em 2011 Ela vale 75 Nós estamos vendendo Por 68 Ela é muito nova E eu tenho o vídeo Mais detalhado dela Único dono Até o para-bris dela Original Beleza Carro que custa 75 mil Nós estamos fazendo Por 68 4x2 A diesel Colina Mas o vídeo É para esse aqui 123 mil 2014 Completa Me liga pessoal Deixa o like O carro está aqui em Brasília Distrito Federal Vamos abençoar Cada um de vocês Excitinho Para o temos um de vocês Técal I I I I I